Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês E galera, pra quem não sabe, a minha moto estava com um problema na embreagem O disco estava gasto já e tal E não estava andando, estava patinando pra caramba Aí foi trocado toda a embreagem Agora ficou filé, filé, filé Quero agradecer muito ao Rafael Motos, que fez a embreagem da moto Ficou show de bola Está passando aí na tela o telefone, o endereço dele That was my first and last mistake I'm blue without your face But what can I do? Cause I'm just a sinking ship And you're just a pair of lips That I've lost in the moment All I want is for you to come back Now I'm caught In the middle of life And I need I need you to survive I need you to survive Survive I need you to survive Se fizer um mecânico bom, honesto aí É só ir lá no Rafael Motos Que ele vai dar um jeito na sua moto aí Deixar filé também E eu também troquei o carburador dela Porque o carburador original dela Tava com o parafuso da lenta Travado, oxidou lá dentro E nossa, não saia de jeito nenhum E a moto não tava dando lenta Sempre tem que parar no sinal Ou qualquer lugar que fosse Eu tinha que ficar dando toque no acelerador pra ela não morrer E isso ficou por muitos anos Ficou um ano assim a moto Sem lenta Aí eu fiz um rolo Com um amigo meu aí, eu peguei um carburador novo Porém paralelo Foi colocado e vamos usar aí Vamos ver até quanto vai durar Esse carburador novo aqui É esse aqui, ele tá meio sujinho Mas eu coloquei Tá tudo bonitinho, dando lenta certinho Já dei uma volta pra ver Tá tudo funcionando certinho É... A embreagem foi feita, a embreagem tá filé A vela foi trocada Agora a motinha tá filé, tá? Tá no jeito Preciso dar uma lavada nela Fazer algumas coisas nela Pra ficar mais bonita ainda Porque ela tá bem desajeitada O tanque tá amassado aqui Aqui também, ó Foi um acidente que eu... Que aconteceu comigo Acabou amassando o tanque e tal Mas com o tempo a gente vai dando jeito nela É isso aí galera Quero agradecer também ao Batata da Hornet O link do canal dele tá aí na descrição É uma pessoa que vem me dando muita força Nessa... Nessa caminhada aqui Que tá sendo difícil pra mim Pra quem é meu amigo mais próximo Sabe o que tá se passando na minha vida Sabe as dificuldades que vem... Vem acontecendo comigo Perdi minha mãe recentemente Aí depois de um ano eu perdi meu pai Depois de um mês que meu pai faleceu Eu perdi meu irmão Então tá sendo uma fase difícil Pra mim Esse ano tá sendo muito complicado Mas a gente tem que ter a cabeça Erguida com fé em Deus É difícil tudo Mas vamos focar em Deus E ir pra frente Então quero agradecer muito o Batata da Hornet Agradecer ao Rafael Coppola Agradecer ao Rafael Motos aí Que me ajudou muito também Agradeço de coração a cada um A todos vocês aí Que tão assistindo Agradeço a cada inscrito também Que dá uma força E é isso aí Beleza? E é nós Tamo junto Agradecer ao Rafael Motos aí Agradecimentos a cada um E é isso aí Agradecer ao Rafael Motos aí E é isso aí Obrigado.